sejam muito bem vindo meus amigos ao canal piscina limpa o seu canal de informações para piscineiros e donos de piscina e nesse vídeo eu tinha colocado essa piscina para decantar foi na quarta feira e coloquei o sulfato porque estava muito verde, usei o sulfato de alumínio, barrilha, cloro, alticida e deu uma chuva aqui ontem à noite na cidade que mexeu a sujeira toda a piscina ficou toda turva sabe aí foi no que vai fazer aí eu piscina 180 mil litros tinha um resto de calificante o restinho isso já à noite nem já é mais ou menos quais oito horas da noite ontem aí que eu fiz eu fui usei o resto de calificante que tinha 250 mil mais ou menos né ph abaixado de um quilo de barrilha só tinha um quilo de barrilha mais nada e tinha um quilo de barrilha e calificante eu joguei o restinho do calificante joguei dois quilos de barrilha na verdade um pacote né e eu tava com um super calificante da maresias e tava também com um super decantador da maresias né aquele sachezinho dose única aí eu joguei os dois né graças a deus chegamos aqui hoje a piscina toda decantada então foi um serviço emergencial né e acabou que deu pra finalizar hoje deu certo beleza meus amigos é isso aí a piscina grande né mas deu pra fazer o serviço beleza um abraço pra todos fica com deus